E ainda falando em ocorrências policiais, na tarde desta quarta-feira, 6 de janeiro, durante uma batida policial, um indivíduo foi avistado pela Polícia Militar de Guaxupé entregando algo a uma condutora de uma moto. Ao notarem a presença da PM, os indivíduos tomaram rumos distintos. Em atitude suspeita, a equipe então resolveu acompanhar o menor de idade, que ao perceber a ação da polícia, dispensou ao solo uma sacola plástica. Foram apreendidas 129 porções de entorpecentes. O menor foi apreendido e entregue juntamente com o material à Autoridade de Polícia Judiciária.